E seria esse aqui o subsônico, que vai estar aí na descrição as especificações dele. Para quem é da linha profissional, que gosta mais do cone seco, aquela pancada mais mista, bom para áreas externas, ele tanto toca bem dentro de áreas internas quanto externa, aí a NHL disponibiliza dessa outra versão aqui, que é as duas versões. Na realidade essa é bem a linha profissional, essa aqui mais a linha para o pessoal que gosta de grave macio, o subgrave, e mais para local interno, e para o pessoal do profissional usar mais esse. Fazer um teste aqui de subgrave, com essa música aqui, está abaixo de 40 Hz, né? Subgrave com esse subwoofer subsonic, como eu digo, esse da NHL, linha profissional, subsonic, para o pessoal que gosta de graves macio, subgrave, mais excursionamento com a borda de espuma, e não aconselhado para pessoas para a área externa, ou para pessoas da linha profissional, que usa o cone seco, aí a NHL disponibiliza o outro subwoofer, que seria da mesma potência, mas o cone seco, que é da linha totalmente profissional, vai estar aí na descrição do vídeo, vocês acompanham, daí tem os dois tipos de sonoridade dos graves, digamos nesse kit aqui, com o ativo e o passivo de 15, então esse é para as baixas frequências, para quem gosta de graves mais vacios, profundos, né? Contra a indicação, o pessoal de banda e para a área externa, mais para locais fechados, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 porque o subgrave mais, ele depende muito de acústica no ambiente, conforme o mesmo ovo, da peça e do microfone bom e também de fazer a reprodução no seu aparelho aí de baixas frequências, né? Por isso que às vezes é bom ouvir os vídeos com um fone de ouvido ou um aparelho que responda todas as frequências bem nítido, né? E também subgrave é bastante pressão sonora no ambiente, então isso a câmera não tem como, que é a pressão do ambiente. Isso tanto seja para o subgrave de um cone seco ou de um subsonic específico desse aqui, né? E outra musiquinha, ó, 28 hertz, ó. Olha, treme tudo a janela, subgrave, ó. Aqui é subgrave puro, né? É vibração e subgrave, olha só. E não tá clipando, o volume tá em 60%, né? Vamos lá que eu não gosto de ouvir janela tremendo. Caramba, hein? Estremece tudo as coisas aqui dentro, os balcão ali, essa parte de trás também, cara, é uma pressão top no subgrave. Repressa a qualidade do médio e agudo. Aí você pode regular aqui também, ó. Tem várias opções. Você quer também dar mais médio e agudo aqui, ó. Só o grave, ó. Só o subgrave, ó. E aí você vem aqui nas de médio. E você regula conforme você quer. E a qualidade, né? E aí E aí Que subigrade, hein, pessoal? Que subigrade, hein, pessoal? Mas assiste outro vídeo que vai estar na descrição, eu explicando outros kits que você pode montar, se você quer também ter um grave mais dinâmico, você pode montar as torres com 2D12 ou 2D10, em cada torre, tipo, aqui tem um D10 pra médio grave, aí você tem o subgrave, tem grave macia, ao mesmo tempo você consegue ter asal, o médio grave também pros pok pok, né? Então aí você monta bem a seu gosto, né? E tudo com qualidade. E além da qualidade, o custo-benefício, né, pessoal? Deixei tocando, aí vocês conferem aqui na NHL, né, as torres de alta, aí você vem aqui, ó, aí você quer médio grave, ó. Vamos colocar aqui, aí aqui as colunas, aí você escolhe, olha só, essa aqui, ó, de 6 polegadas, vamos ver, achar que é interessante, né? Que nem eu disse aqui, é da linha top, né, lembrando que tem a linha tradicional, né, e a linha top, que é NHL top, que é bem mais qualidade ainda, além que já é qualidade, né, no equipamento. Então você aqui, ó, tem, ó, ó, você pode tá adicionando esse par ativo, ó, tá vendo, ó, duas D12, ó, em cada torre. Então ao invés de você ter aqui um D10 polegada em cada uma, então como tem gravizão e subgrave macia, você quer um grave mais dinâmico que atende também as altas frequências e um grave mais seco pra expandir, aí você pega esses dois subs aqui, ó, e aí em vez de acoplar com aquelas altas que eu tenho ali, acopla com esse kit aqui, entendeu? Aí você tem vários outros kits aí que você pode ter essa opção de escolher, olha aqui, ó, tem vários outros dois, um da Titanium, enfim, você tem várias opções e você tá adquirindo e colocar, né? Até também naquela Full Ranger que eu trouxe também, o cara quer ter aquela Full Ranger, ah, não, eu quero ter a Full Ranger da Vim Pra Platicidade, é a hora que eu quero levar, eu tenho aquele gravão macio, também pode tá comprando naquela Full Ranger, né? Então aí você pode ver o que você acha melhor pra você pelo custo-benefício e o que atende. E eu, pra mim aqui, eu achei bem interessante essas altas da linha Top, aquele Poc-Poc, ficou bom, pra mim tá bom, como eu gosto mais de grave macio, se eu fosse usar numa área externa ou fazer mais barulho do grave seco, bem, agora também tem o VL2000, que eu também achei um aparelho excepcional, então, a NHL disponibiliza tantos kits, tanta variedade, que você acaba a chegar até a ficar perdido, mas aí você acaba escolhendo o kit que você mais vai gostar e dependendo de você mais vai usar também, tipo, eu uso dentro de casa e lá na Chakra, mas também eu uso mais dentro de casa, então eu poderia fazer esse Subsonic aqui com aquela Full Ranger com os dois E12 também, ou um VL2000 pelo custo-benefício também ficaria bem interessante em tudo, né? Isso aí, pessoal! Subsonic! Subsonic!